É de raiz. Alguém tem dúvida? Sim, uma orquestra de violas que nasceu de uma paixão enraizada no coração dessa gente. Foi assim. O Amaral convidou um amigo que espalhou a ideia que pôs no jornal e convocou mais violeiros. Dez anos depois, são 25, entre os fundadores e os mais jovens. O Amaral toca desde os 13 anos de idade, sempre ao lado do Paraná, o vocalista. Para quem é claro, a letra da canção tem importância especial. Por causa da história, entendeu? Acho que todo mundo tem uma história, todo mundo. Então, todo mundo, eu acho que tem assim, tem assim um sentido, entendeu? Aquilo, qualquer uma história, qualquer uma música, conforme a história, mexe com a pessoa. O maestro é recém-chegado, está há um ano no grupo, a mais nova paixão dele. A gente se sente como se fosse uma família, porque todo mundo está disposto a melhorar. Foi dele a responsabilidade de mudar o repertório, que comemora os 10 anos. Não foi muito difícil. A composição das músicas novas são dos próprios violeiros. A qualidade da música é indiscutível, mas essa orquestra tem um quê diferente. Está na formação musical, ou a falta dela. O aprendizado veio de um processo cultural. Precisamos propagar a nossa cultura, aquilo que realmente fez de nós o que somos hoje. Então, e faz de nós o que somos hoje. A cultura raiz, ela vem muito forte desde a história do Cururu, pela região, do Catira e dessa moda de viola. E a orquestra de viola traz esse carisma dessa preservação cultural. Foi essa amizade entre eles que converteu uma roqueira. Eu fui a primeira a chegar, eles deram o maior apoio para mim. Até me ensinaram onde ensinava, tocar o instrumento. Aí eu fui aprender e voltei. A orquestra barbarense de violas conquistou o destaque e reconhecimento justamente pela afinação de suas cordas. Mas é um outro tipo de instrumento, feito com a própria voz, que chama a atenção no novo repertório. É a criação aqui do Seu Jair. Seu Jair é uma máquina de produzir sons. Ele tem o barulhinho específico para cada momento do enredo. A gente faz muito isso aí na igreja. A gente usa a trovoada, passarinho. Aqui ele faz cascata. Essa é a orquestra barbarense de violas e alguns dos seus personagens. Dez anos de história. Dez anos em família. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti